que é a vida. Porque, na verdade, o ser humano, a gente adora se distinguir da natureza como se fôssemos algo que negocia com a natureza, quando nós somos natureza. Então, a gente pode pensar o ser humano como? A gente tem muitas galáxias. A gente achava que era a Via Láctea, já era enorme. A gente já é ninguém na Via Láctea, mas hoje a gente sabe que nós temos tantas galáxias que a gente mal consegue numerá-las. Poderia dizer infinitas, mas infinita é uma palavra que não dá pra dizer, mas é quase isso. Então, a vida é imensa, uma vida inorgânica, feita de pedra, de areia, e tudo nessa vida morre, nasce e morre. Os planetas nascem e morrem, mas demoram anos-luz, milhões de anos-luz. Aí, na Terra, acontece um milagre, uma exceção, que é a vida orgânica, que nasce a água, dessa água surge um ser unicelular, e num processo de eterna expansão de si, eterna, coerente, inclusive, com o que o Hawkins fala do universo que está em expansão, as forças do universo estão em expansão, esse ser unicelular vai se tornando pluri, multi, e vai se transformando até chegar na complexidade que somos. Então, o ser humano, ele é parte, ele é a própria natureza, que se torna complexa. Então, nós temos complexidades próprias do humano, que não são superiores às da mosca, porque nós não sabemos voar, apesar de sabermos pensar. Então, a natureza produz complexidades, e o humano é uma belíssima complexidade, mas nós somos filhos da Terra, do chão, deste planeta, nós não viemos de outro lugar. Então, o que é o ser humano? Eu vou dizer de uma maneira poética, que eu acho que ajuda muito, e é bem agradável pensar. É como se a própria natureza, a própria vida, quisesse se ver e falar sobre ela. Então, nós somos a natureza pensando e dizendo para a própria vida aquilo que ela é. Quando a gente, como no momento em que vivemos, nós pensamos tão mal da vida, porque a gente adora civilização, né? Falar mal, mas gosta. Mas nós não nos relacionamos com a vida, com os excessos, com a vida mesmo. Então, é como se, na minha perspectiva, é como se o nosso desequilíbrio ambiental, além das destruições que fizemos com a casa em que moramos, como se ela fosse apenas uma habitação e não o nosso próprio corpo, né? A Terra é viva, é um bicho, e a gente habita esse ser, essa deusa. Mas a gente trata como um quintal. Mas, além dessa destruição ambiental que nos caracteriza, o que pensamos sobre a vida, eu acredito que interfira no processo da própria vida e gere essa impossibilidade ambiental que a gente está vivendo hoje, né? Então, o ser humano, ele pensa, ele produz signos, mas ele é parte da natureza. Quando ele começar a entender isso, eu tenho certeza que a nossa conversa vai para lugares muito mais interessantes do que esse ser arrogante que a gente é, infelizmente, né? Como se fôssemos seres que vêm do céu, né? Filhos de Deus e que podem chegar e fazer o que quiser aqui. Mas não pode. Se inscreva no canal.